Gente, olha isso aqui, olha isso, isso aqui é um restaurante, pizzaria, burgueria, olha aí que legal, aqui em cima, essa parte de cima aqui, que é o restaurante, aqui tem algumas lojinhas na parte de baixo aqui, aqui também tem mais um restaurantezinho, cara, ninguém morre de fome aqui em Porto de Galinhas, ninguém, porque aqui tem comida para todo lado que você vai, olha isso, muita roupa feminina aí, tem biquínis aí, muita coisa, tem redes aí, quem é preguiçoso aí, cheio de redes também para os preguiçosos de plantão, olha isso, olha isso aqui, e aí pessoal, eu sou o Anderson Brito e estou fazendo uma viagem aqui pelo Brasil afora, no momento estamos aqui em Pernambuco, Porto de Galinhas, e hoje é a minha última noite aqui na cidade, eu vou mostrar para vocês aqui um pouco do que tem para fazer aqui na noite e como é aqui em Porto de Galinhas, e galera que está chegando agora não é inscrito, já se inscreve e ativa notificações para o YouTube, vou entregar meus vídeos para vocês, e bora lá curtir Pernambuco, Porto de Galinhas. Pessoal, já começando aqui numa feirinha que tem, aqui numa rua bem legal aqui em Porto de Galinhas, cara, tem muita coisa para se fazer aqui, velho, tem muita galeria, muitas lojas, olha isso aqui, cara, que legal, muito legal isso aqui, tem muito artesanato aí, tem muito trabalho de artesanato, caricaturas também, olha aí, muita coisa aqui, tem bares, cara, aqui é incrível, muito legal aqui em lugar, velho, muito bonito, velho, olha aqui, olha, como que é que as coisas aqui, tem vários restaurantes, burgueria, olha essa burgueria aqui, é lotado de gente, cara, show ao vivo também, tem tudo aqui, tem de tudo aqui nessa cidade, cara, olha aqui, que incrível, muito legal, muito legal, olha, tudo cheio de gente, tem bastante gente aqui, ó, espetinhos, tem comidas típicas também, artesanato típico aqui da região, tem colares, caldo de camarão, doces também, ó, tem doces típicos aí da região, muita coisa bacana, olha aí como que é, tem lojas de roupa também, ó, lojas de tecidos aqui, muita roupa legal aqui, velho, olha aqui, ó, olha essa loja aqui, ó, lojas de rendas, para senhoras que gostam de renda, tem também, cara, olha aí, que legal, velho, tem um parquinho aqui para as crianças, cara, incrível esse lugar aqui, incrível, gente, aqui nós temos um restaurante, aqui fica lotado de gente aqui, ó, muito legal o ambiente, olha aqui, esse ambiente aqui é muito legal, muitas roupas aí, ó, saídas de praia, renda, eu só não sei o horário que fecha essa feira aqui, ó, mas é bem tarde. Gente, eu estou passando aqui, ó, perto de uma loja de artesanato, aqui atrás de mim, aqui, ó, em Bora Artesanato, aqui tem muito artesanato aqui, típico da região, muita coisa, eu vou entrar ali agora, para a gente ver o que que tem lá de interessante, vou mostrar para vocês, olha aí a loja de artesanato, galera, infelizmente está tocando música com direitos autorais aqui, ó, Olha aí, tem muita coisa, muito artesanato, muita lembrancinha aqui nesse local, tem muita gente também, olha isso, quanta gente. Muita coisa, lembranças aí, ó, muitas galinhas. Olha aí, ó, tem chaveiros aí, ó, tudo mais aí, ó, um chaveiro por R$10,00, R$3,00 por R$25,00. Muita coisa bacana. Aqui tem bastante ímãs de geladeira também, tá vendo, ó, eu gosto de comprar esses ímãs de geladeira aqui, ó, lembrancinha para colocar lá em casa na geladeira. Tem muito aí, ó, olha o tanto. Olha, muita escultura feita em barro. Olha aí, legal. Aqui temos também panela de barro, olha aqui, ó, essa panela aqui, R$44,00. Essa outra aqui, ó, R$55,00, essa panela aqui, ó, várias panelas de barro preto também. Olha, essa aqui é R$66,00, essa aqui, ó, que legal, ó. Tudo feito em barro cozido. Tem muitas lembranças ali, ó, muita coisinha bacana, coisa de madeira. Olha aí, ó, quem gosta desse tipo de... De bordado, eu esqueci o nome disso aqui, cara. Muita coisa, muita escultura aí. Cara, tem muita coisa aqui, ó, simbolizando o povo nordestino, cara. Aqui tem aqui, ó, Lampião, casal Lampião, Maria Bonita. Olha aí, que legal. Temos roupa ali também, ó, roupa, lembranças. Cuidados com objetos no estabelecimento. É, se quebrar, paga, né, velho? Olha aí, que legal. Muita coisa bacana aqui nessas lojas. Olha aí, ó, calçado típico nordestino. Típico da época de Lampião e Maria Bonita. Olha isso, ó. Deixa eu ver quanto custa isso. 128 reais, é de couro puro. Muito legal, olha aí, ó. Várias camisas, bolsas, tem biquínis também. Muito legal. Aquelas namoradeiras de janela. Vai botar lá em cima? Olha aí, ó, a escultura da galera aí, ó. Isso aqui é um amigo meu, ó. Que legal, velho. Olha isso aqui, tudo feito em barro. Eu acabei de sair dali da loja de artesanato que eu tava, porque ele tá muito quente, tá muito calor. E tô aqui chegando em outro local, que tem bastante artesanato também, gente. Aqui tem muita coisinha, eu vou mostrar pra vocês aqui também. Olha, é muito artesanato, muita lembrancinha. Como se fosse uma feirinha aqui, ó. Só que mais estreita, mais apertada. Cara, aqui é quente. Olha aí, cachaça, temperos. Bolsas. 100 reais as bolsas. 60 isso aqui, ó. Muito legal essa feirinha aqui. Olha aí, muita esculturazinha, muito enfeite. Lembrancinhas, temperos, muita coisa. Cara, toda lojinha que você vai, a maioria tem lembrancinhas. Lembrancinhas. Olha aqui, ó. Mais lembranças. Muito chaveirinho, bolsinhas, carteiras femininas, bolsas femininas. Essa bolsa parece com um estilo, um negócio parece ser de palha. Muito interessante. Olha isso. Cara, aquelas bolsas antigas, típicas do cangaço, feitas em couro. Olha isso aqui, cara. Olha, tem até uma cabeça de gado aqui, ó. Muito legal, velho. Olha, ó, as sandálias de couro aí, ó. Lampião. Mais bolsas. Cara, o público feminino deve gostar muito desse local aqui. Cor de galinha. Tem aqui de tudo. Agora o público feminino, cara. Muita coisa, muita coisa mesmo. Só as duas voltinhas. Olha aí que legal. Vamos rodar mais o Porto de Galinhas aqui pelas ruas. Gente, local pra jantar e almoçar aqui em Porto de Galinhas. Não falta, não falta, não falta. Cara, todo lugar que você vai, todas as ruas, os calçadões aqui, velho, tem vários locais pra almoço, mano. Muito legal, velho. Muito legal. Tem de vários, de vários preços, todo tipo de comida. Tem comida típica aqui da região também. Tem crepes, tem churrascaria, tem de tudo. Tem um restaurantezinho ali também que serve uma comida japonesa, mas eu não fui lá e aqui é muito legal. Gente, olha isso aqui, ó. Olha isso. Isso aqui é um restaurante, pizzaria, burgueria. Olha aí que legal. Aqui em cima aqui, ó. Essa parte de cima aqui, ó. Que é o restaurante. Gente, aqui tem algumas lojinhas na parte de baixo aqui, ó. Cara, é incrível. Aqui também tem mais um restaurantezinho. Cara, ninguém morre de fome aqui em Porto de Galinhas, velho. Ninguém. Porque aqui tem comida pra todo lado que você vai. Olha isso. Muita roupa feminina aí, ó. Tem biquínis aí, ó. Muita coisa. Tem redes aí, ó. Quem é preguiçoso aí, ó. Cheio de redes também pros preguiçosos de plantão. Olha isso, velho. Olha isso aqui, cara. Nossa, muito top, cara. Muito top isso aqui. E, cara, tem muita gente. Gente demais. E agora é quase nove horas da noite. E tá cheio de gente pra todo lado aqui, ó. Olha isso. Parece festa. E não é festa, hein. É só um dia normal aqui de quarta-feira. Hoje é quarta-feira, hein, gente. Olha isso aqui, ó. Quanta gente tem aqui nesse lugar. Olha que legal, velho. O que tá acontecendo aqui? Olha aqueles caras que dançam com aquelas bonecas. Olha aqui, gente. Que legal. Olha aqui, gente. Olha aqui. é legal aqui tem muito artista de rua aqui nessa região do galera se o homem-aranha ali mais cedo mas eu não consegui ver de novo mas ele tava ali muita gente parando lá para tirar foto com ele gente aqui tem muito artista de rua de várias idades desde crianças a idosos tem muita gente aqui tinha um homem-aranha ali atrás ali eu queria ter encontrado ele agora eu ia tirar uma foto fazer as filmagens com ele mas ele não estava ali deve ter ido jantar hora dessa ou deve ter ido embora porque provavelmente ficou aí o dia inteiro o dia todo e galera que é muito legal tem alguns calçadões aqui igual esse que eu tô andando aqui agora e tem muita coisa para se fazer muita coisa para se comer muita muita coisa para se comprar principalmente se você é mulher isso aqui é o paraíso das comprinhas olha aí que tem mais churrascaria petiscaria é lanchonete mercado mercadinho aqui embaixo também ó eu vim comprar água aqui nesse mercadinho e ali em cima dele ali ó tem uma pizzaria tem artistas e muitas lojas de roupas aí ó setenta por cento de desconto e aqui tem uma galeria muito legal com várias lembrancinhas aí ó olha como que ela é eu já mostrei eu vou gravar isso aqui num vídeo que eu gravei de manhã olha aí como que é muita coisa boa muita coisa bacana aí aqui também você encontra roupas típicas aqui da região viu galera aqui tem um transformer aqui ó esse cara fica o dia inteiro aí praticamente cara tirando foto com a galera olha aí olha ele aí ó legal legal muito legal isso aí todo mundo tentando ganhar seu dinheirinho de alguma forma né cara acho que só ficar aqui um mês acho que que eu vou engordar uns 10 kg velho de tanto comer aqui nesse lugar muita loja olha aí loja de é de tem colares olha isso tudo chapéu tudo se quiser tem algumas farmácias espalhadas pela região aí principalmente no calçadão que tem umas três farmácias nesse calçadão aqui tem uma loja de acessórios aí ó mais um mercadinho eu já comprei água nesse mercadinho aí água é barata gente aqui tem muito turista espanhol argentino é tem turista de todos os estados do Brasil aqui tem turistas de vários países também do mundo Brasil da América do Sul aqui tem de tudo cara tem de tudo aqui e não tá passando aqui nessa ruazinha aqui pessoal aqui nós temos o restaurante farofa pronta eu já almocei nesse restaurante ela é muito bom a comida aqui a comida que custa oito reais a cada 100 gramas e tem forró também ao vivo aqui ó de 19 às 22 horas olha isso aí ó e a galera usa um traje de arrego ali ó tem um carinha com traje ali ó tem outro passando ali ó um traje típico nordestino olha aí ó farofa pronta o nome desse restaurante é muito legal e tem uma galera dançando mole ó olha aí que legal vale a pena almoçar nesse restaurante gente essa aqui é a última parte do calçadão aqui que vai até a praia seguindo aqui direto eu chego lá na praia e aqui tá cheio de gente e aqui também eu tô virando a direita ali eu saio lá na rua das sombrinhas a rua famosa aqui de porto de galinhas onde todo mundo vem tirar aquela fotografia instagramável olha aí que legal muita gente muito restaurante e aqui tem de tudo que você procura todo tipo de comida tem aqui gente muita coisa típica também tem pizzaria churrascaria creperia tem é sorveteria muita coisa aí olha aí o pessoal tô indo ali agora na rua das sombrinhas deve tá cheio de gente lá querendo tirar fotografia cara lá sempre fica lotado de gente é o ponto turístico aqui na região de porto de galinhas não fica cheio de gente todo ponto turístico aqui fica lotado lotado mesmo olha ali como que tá cheio de gente ali ó tem gente demais ali cara olha isso não tem nem espaço direito né parecendo festa galera comendo um pastelzinho aí sorveteria aí também show ao vivo ó tem show ao vivo ali galera tem show ao vivo olha aí ó esse lugar aqui é bem agitado bastante agitado olha aí que legal deixa eu mostrar pra vocês o negócio aqui galera gente olha isso aqui ó esse abajur aqui ó é feito de cama de peixe gente olha que interessante legal legal isso aqui velho olha isso muito top legal né o que eu vc o que é Não anda sempre comigo, é o meu ser mistério Sem a rapina, eu não me estivo, sem ser amor Não anda no santo, é o que eu ia achar Eu ando na minha efe, meu ser amor Seja uma marinha, minha voz, minha voz, minha voz Sempre de ver a minha mulher Gente, estamos chegando aqui Na praia, próxima praia Olha aqui que legal Olha esses coqueiros Olha essa vista desses coqueiros A brisa do mar tocando Olha aí, tem um marco aí que a galera pode tirar fotos Muito legal Aqui tem um local também que é turístico Onde a galera vem tirar bastante fotos aqui Olha isso Que interessante, gente E vamos aqui para a praia Encerrar o vídeo de hoje A maré está alta agora nesse momento, galera Tem bastante gente aqui na beira da praia Musica ao vivo aqui, em vários lugares tem Olha isso aí, que legal Pessoal, eu ia encerrar o vídeo ali na praia Mas está com bastante gente ali Muito barulho, muito vento Mas eu vou estar encerrando por aqui Muito obrigado por assistir E não se esqueça de se inscrever Até a próxima E fui E vamos ao vivo aqui E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.